Bom dia pessoal, bom domingo para todos aqui do Aquidara Lucas e a Natureza tudo de bom para todos vocês que Deus abençoe a todos que curtem o meu canal mais um dia de vitória um dia de luta para a gente mostrando aqui algumas coisinhas minhas aqui os cactos aqui essa é da minha coleção tem uns catacétola aqui que eu comprei estão saindo de dormência são as minhas bandas estão emitindo o astrofloral novamente o enraizamento está uma maravilha gente aqui no Cachipô só que a gente está emitindo o astrofloral olha lá tem uns catacétos por aqui tem uns catacétos aqui em dormência estão acordando umas bromélia ali aqui tem algumas mudas de encica umas catacétos aqui temos mais aqui olha aqui gente em dormência está acordando agora tem umas espécies que tem caleandra agora aqui também está em dormência ninguém sabe quando vai acordar gente umas catacétos por aqui vamos beber temos mais aqui os catacétos eu quase perco ele gente mas graças a Deus ele veio aqui dá graça de dar esse catacétos que eu comprei o ano passado é muito lindo ele eu fiz uma polonização dele com o lourindo da gente aqui tem esse aqui que vai florecer é macho aqui gente aliás é uma fêmea aqui acho que eu vou polonizar ele isso aqui é mais catacétos nesse caqueiro de coco barba de velho aqui ceboleta por aqui essa polonização aqui é um catacétos muito lindo que eu polonizei gerou essas quatro cápsulas aqui e aí eu vou samir eles quando madurecer para tirar uma variedade diferente gente ele é quase uma cor vinho do pintado de amarelo polonizando esse daqui que é o catum sep dentro do florindo essa maravilha aí olha se só pode se só pode o comando tá bonito aqui gente ele não emetei floração não só botou o cake acho que ele não emetei floração esse ano de jeito nenhum olha a minha mora aqui como tá maravilha pudei ela e ela tá cheia de flor essa aqui é uma laranja kikã fazendo um bom sai dela são alguns catacéticos pega um citopode meio aqui quase todo endormece aqui vamos pra cá gente que tem uma vaca ali berrando isso aqui ó esqueci o nome dessa planta bota uma cachada minha lilás temos essa belezura aqui ó tá tudo florindo esse vermelho aqui tem esse salmão e esse aqui laranja temos esse citopode aqui que tá florindo aí com dois rastros de flores que são minhas matrizes essa outra torceira aqui tá também florindo tá também florindo a coloração dessa flor aqui como é linda gente que maravilha que maravilha só tá de três cachadas aqui esse aqui esse aqui também é muito bonito ele tem um tomzinho lá dentro do labelo vermelho dele vermelho 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 quase chama laranjado Essa torceira está imensa Esse é o amarelo, aquele amarelo claro Canário Amarelo canário Essa abraçável aqui com flor Olha a torceira da minha Vem com prateada aí, que maravilha Os torceiros de chifre de viado aqui O pé de barriguda que eu plantei Já rodeou todinha a barriguda já Essa menina aqui vai me dar uma floração Maravilhosa Está com cinco bainha para florear aqui Aqui são as bromelias veibinhas Uma torceira velha Que é para tirar a muda Está bom descartar essa muda Já para plantar nos vasos Sari curia aqui O cara cortou ele Eu trouxe ele para casa Enfim, que ele aqui Meti aqui Cateleia gente Só queimou um bocado Tem um sajeitinho daqui Estão soltando bainha para a floria Quase todas elas Para aqui Aqui mais Aqui vem mais Aqui está saindo mais E aí por diante gente Aqui são as caneludas Tem mais caneludas também Lutando para ver se elas conseguem recuperar Olha a caixada desse Essa encicla gente Ela começa aqui Vai descendo Isso na caixada aqui Vai ser essa encicla Para ter ela aqui Nesse até o manco Aqui temos mais muda de cateleia Aqui são alguns citopóides também Cataceto Minto aí Minto para vocês gente Ela é cataceto São cataceto Está saindo de dormência Aqui é o cake dele Aí saindo A raiz alimentar Abraçando já o coqueiro Aqui são as encicla Esse aqui foi um presente Que eu ganhei É uma encicla rosa Muito linda Ela A coloração dela Da flor Vamos usar Uma muda de cateleia aqui Estou enraizando aqui No estão quim de sanção Temos algum abraçado aqui Tudo enraizado Estão aqui em distanção do campo Maravilha Olha só Olha só Tem seco aqui gente Estão no tempo da floração delas Duas caixas dessa gotota Está escondida ali Olha lá Nós tudo de uma terceira só Estou só ajeitando aí gente Maravilha né Tem que agradecer a Deus Por essa maravilha Todos os dias Não é isso gente Essa planta sofreu bastante Eu Já tenho mudado para duas caqueiras Já Não deu certo Cachipou E agora Coloquei nessa bolacha aqui Olha aí O que ela vem fazendo aqui Olha os brotos Que está saindo aí gente É duas plantas aqui Olha a outra também Já Dá Dá graça aí já Isso é uma madeira rica Para Tem uma proteína para a planta Viu Maravilha Só não vou citar o nome dela Para vocês Vou deixar vocês Tudo de água na boca Valeu Acho que a minha twinkle Vai dar graça De florescer novamente gente Está soltando aqui Um haste floral aqui Pequenininha Mas está A minha branquela Já dando Dá graça De soltando As bainhas de flor Só hoje está bonito Maravilha Uma ceboleta Aqui florindo Ainda tem uma planta Sofrida aqui Aí os brotos Dessa planta Os cakes Maravilha Essa também está Plantando uma bolacha Aqui Eu não deixei a bolacha De banda Deixei ela deitada Em linha reta E plantei ela por cima Pendurei uns cobreste Eu fiz uns cobreste aqui Pendurei ela Coloquei ela aqui Vai dar graça Que ela está dando aqui Maravilha Isso é uma madeira rica Essa aqui eu nem lixei Deixei ela Rústica assim E ela está adorando Adorando mesmo Vem saindo os cakes Novos aqui Olha aí Maravilha Que coisa linda Aí Outro aqui Tem mais saindo aqui E o enraizamento Aí vai que vai Com força Olha para aqui gente Que eu falei Essa madeira É maravilhosa Olha para essa Essa Falei a nope aqui O enraizamento Que está subindo aqui Nessa bolacha Essa aqui É a madeira ideal Para essas coisas Essa estava tão fraquinha Gente Mas já está começando A dar graça De enraizar ali E mais e mais gente Esse lequezinho aqui Eu estou tentando Passar ele para esses Essas bolachinhas aqui Essas mini bolachas De exceção do campo E elas estão Bem bonitas Realizando bastante Vem que maravilha Esse aqui é um alqui De aranha Um cílio Vai floria Gosta de flor aqui Maravilha Olha aí gente Já dando floração Abrindo já Olha que menino bonito Gente Olha para aí Não tinha visto ainda Escondido por aqui Abrindo aí Esse é um dos meus Viu Que belezura Mais uma vez Agradecendo a Deus Por essas coisas lindas Eu tenho pouca por aqui Algumas floridas Algumas mesmo Mas estou feliz Feliz com a floração Das minhas plantas E um enraizamento Perfeito Os mangangatão aqui Tudo namorando Essa planta aqui Gente Descataceto Olha a belezura Gente Olha a caixada De flor Descataceto Gente Se quiser adquirir algum Tem alguns para venda Viu Desprecinho razoável Pensa o perfume Que está aqui Nesse cataceto Pensa o cheiro Imagina você Aqui perto dele A coloração dele Como que é Ele não abre direito Só chega até aqui Só Mas é muito lindo Viu Esse colocou Dez Flores Aí Maravilha Pensa o cheiro Gostoso Essa mina está Desacordando aqui É uma espécie Do citopólio Não vi florir ainda Não vou mostrar tudo Para vocês Mas alguma coisa Só Senão o vídeo Vai ficar muito grande Temos flores Por aqui Só está clareando Muito Temos essa belezura Que abriu esses dias Para mim Bem cheirosa Uma maravilha Gente Tem um sibílio Aqui Que vai florir Metindo o ácido floral Ali Esse perfume Que está Essa planta Aqui Viu Esse foi um corte De planta Que eu comprei No ano passado E agora E agora Vai me dar Essa flor Só deu uma Agora Pensa na flor Maravilhosa Cheirosa Perfume Excelente Flores temos pouco aqui, poucas flores mesmo. Mesmo aqui já acabou a floração quase tudo, só algumas. Essa cateléia está realizando perfeitamente aí, coisa linda. Fiz uma experiência aqui em uma coriante que nem um tronquinho de cipó. No ano passado ela está bonita, essa é da minha netinha. Quem sei que ela vai dar mais flor também. Está com duas haste floral. Não sei se é a mesma coloração daquela lá, se é outra cor diferente. Temos aqui essa torceira de coriante, emitindo haste floral aqui, logo logo está abrindo. Está vindo uma cápsula de semente aqui. Essa outra também está emitindo haste floral ali. Não sei se dá para vocês focar aí, vou puxar o zoom da câmera para vocês verem. Olha aí. 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 Maravilha. Mais epidêndria florida. Maravilha. Mais epidêndrio aqui florida. Olha essa cápsula de semente aqui Maravilha Esse cá está certo Prontei essas meninas aqui Está dando a dar graça aqui De Desabrochar aí uns botos Vamos ver se é perdendo aqui Aéreo Que é aquele roxinho Minha seca de citopóido aí Aqui na frente Estão tudo acordando aí Pé de jambo aqui Esse ano eu não tirei o jambo Estão cheio de fruto aí Logo logo está começando a cair aí Nas plantas Mas é o jeito né A obra da natureza E aí eu vou terminar por aqui gente Essa coisa linda aqui ó A perfeição divina de Deus Vê-se no cheiro que é essa planta Deixando o vídeo por aqui Me agradecendo a Deus Mais um dia de Vida que ele está me dando E um feliz natal para todos vocês aí Um próximo ano novo E um abraço para todos Que curta o meu canal E aí E aí E aí